Tem um restaurante que eu vos mostrei a pouco como ensina, é o Yacht Club Monaco, está aqui parece um navio. Tentei ir para lá para vos mostrar que é o Yacht Club Monaco. Conseguem ver aí o Yacht Club Monaco. Agora eu vi que tem um jardim exótico aqui, eu quero saber onde é para ir para lá. Eu acho que eu apanhar um bus para ir. É base, mas aqui dizem bus, então estou na bus. Então vou apanhar um bus para ir para lá. Vim para o jardim exótico e comprei um bilhete de 5,5€ por dia todo porque eu sei que vou andar, ainda vou para a praia, ainda vou para o Monte Carlos de novo. Então comprei um bilhete por dia todo, só espero que seja de bordo lá a visitar no jardim. Não estou muito crente, mas eu espero. Vamos então visitar lá o jardim exótico. E aí vem como é que é? Ah, tem uma vista de Monaco super. Ah, tem de comprar o bilhete? Tenho. Mas não deve ser muita coisa. Mas pronto. Nada que a pobre neide aqui não possa pagar. Ah, uau. Então, acabamos de entrar. Comprei aqui o meu bilhete, deixo de validar. Minhas unhas estão feias, pá. E o bilhete são R$ 7,20 para adulto, R$ 3,00 e qualquer coisa para estudante. Eu não trouxe meu passaporte, mas eu tenho a foto do meu passaporte no telefone. Ele diz que eu sou estudante, então paguei baratinho. Claro. Adoro. Então paguei baratinho. Não estamos a mostrar nada aqui. Ok, deixa lá voltar para mostrar. Ok. Essa é a vista que já viram do outro lado, logo na entrada do jardim. Aqui o jardim. Tem uma montanha aí. Faz um contraste bonito. Proibido. Uai. Diz que é proibido aquele lado. Mas eu quero ir. Então. Esse é o outro lado da cidade que eu ainda não tinha visto por acaso. Também é muito bonito. Esse lugar aqui que também é lindo. Encontrei umas meninas simpáticas aqui que eu pedi para tirar. Essa foto aqui do lado. Que lado? Que lado? Que lado? Desse lado aqui. Eu já vos contei que soube as minhas fotos que estão boas, né? Então. As minhas feias eu não vos nem vos digo que existem. Deixa eu tentar ver o que é que tem. Não. Jardim é lindo. Se não as meninas simpáticas tiram a foto minha. Uau. Olha para isso aqui. É mesmo exótico o jardim. Nunca vi antes. O que é isso? Isso é grande. Tem um monte de pedras aqui. Não vão conseguir ver a parte de cima. Mas bom. Oh. Ah. Tem um sítio aí onde eu quero ver uns peixões lá. Depois tem um outro aí do outro lado que eu quero ver. Quero ver tudo. 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 Ah. Tem sim um monte de fontes aqui d'água. Essa é a água fresquice. Deve dar para beber. Meu como é do Rio Lucola. Eu já andei um monte aqui pelo jardim, já estou passando, estou passando, vou me embora daqui, e plus que está quente, está quente, 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 então eu vou sair daqui do jardim exótico, que é mesmo exótico, nunca vi muitas espécies de plantas que tem aqui, pelo menos em Angola ou em Cabinho, ainda que é o lugar onde eu conheço melhor, nem posso falar, porque eu sou de Cabinho, nem só fui para o Mayong uma vez, e viagem de trabalho, nem foi uma viagem que dava para ver muita coisa, vamos subir, vamos embora, vamos até um passo para ir, vou mostrar um monte de atos que tem aí a passar, conseguem ver? Um monte de atos a cruzarem isso aí, Acabei de subir, estou toda cansada, então aqui é o corredor, tem uns corredores aí, e tem o jardim até lá embaixo, vai, tchau, acabou por hoje. E outra coisa, da África eu só encontrei, algumas tem mais aí da América, Chile, Equador e tudo mais, encontrei umas da África do Sul, tem também essa da África do Sul, e encontrei de Madagáscar, uma planta de Madagáscar. Aqui na saída tem uma lojinha com plantinhas, se eu saísse daqui logo para casa, comprava uma para minha irmã, mas eu ainda vou passear, ok? Ar-condicionado, ar-condicionado. Nós estamos aqui em Montagos, em Montagos, que são as lojas que eles têm aí, e eu quero voltar para o almoço, claro. Tem uns carros bonitos aqui, olha, super máquina, deixa eu filmar para vocês. Tem esses aí, tem esses aqui, tem esse Ferrari aqui, tem esse vermelho também. Então, o bilhete que eu comprei na outra hora, serve para agora, então, vim para o almoço. O cabelo, o cabelo está ok, hi, hi, hi. Então, vamos para o lanche, esse é o restaurante. Aqui, e vai lá, vamos ver o que tem. Aqui é a sala central. E logo aqui fica o restaurante. Então, pedi a mesa só para mim, pedi a mesa só para mim. Oh, estou aqui uma fixação, foi. Thank you. Esse é o outro lugar aí, também não tem ninguém. É um cadeirão aqui. Desculpa, está mexendo muito, mas pronto. Esse é o salão. Eu já vos mostrei. Esse é o menu. Vamos ver o que eu vou comer aqui. Vou querer uma pasta que eu já vi. O que eu vou comer, né? O que eu posso pagar? Eu posso pagar por tudo, né? Sabem, né? Aí eu vou ver o que eu vou comer, já vos digo. Eu já tinha visto na outra hora, quando eu estiver aqui, mas eu já queria comer uma pasta. Eu acho que vou comer uma pasta com pesto. Eu gosto de pesto. Tem a bolonesa, tem carbonara, mas eu vou... A matriciana, frutos del mar. Vou comer de frutos del mar, frutos del mar, ok. Eu vou perguntar e depois vocês já veem. Então, a minha comida chegou, pode ser food com pasta. Parece boa. Então, eu vou comer e nos vemos. Já está a ficar sem carga. Eu vou ter que parar em algum sítio para carregar o telefone, por sinal, ficar sem carga. Então, eu vou comer. Se vamos ver a comer. Eu gosto que a pasta não está muito cozida. Não escondei uma coisa. Não escondei uma coisa que eu acho que é a sua única pobre aqui. Como diz a Mary, fingindo costume. Isso é creme brulé. Creme brulé. Creme brulé, em inglês? Em inglês ou em francês? Como você quiser. Ok. Eu acho que em inglês é o mesmo. Creme brulé. Creme brulé. Creme brulé. Creme brulé. É como um limão com merengue. Oh, bom. E mousse de chocolate. Você pode botar isso e dentro. Isso é muito legal. E um café. Esse é o café. E um café. Muito obrigada. Você está bem. O labirinto aqui do Cartas. O labirinto. Eu ainda não me encontrei, ainda não consegui sair daqui. Já estou andando um tempinho, ainda não consegui sair. Ok. Olá! 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 Você vai fazer uma foto? É gratuito? Não, é 12 anos. Não, obrigada. Está bem. Está bem. Lembram que eu vos disse que eu não tinha o meu passaporte nem nada. Então, quando vêm para aqui, tentam trazer o vosso passaporte ou o vosso ID, por se verem o vosso ID, os 17 euros que pagam na entrada, quando forem para o restaurante e a conta for mais de 30 euros, eles diminuem aqueles acervos, então são pagados a outra parte. Eu, como não tenho o meu ID, então o meu bilhete não tinha um desconto para o restaurante. Tive que pagar os... A minha conta era o restaurante tipo full, porque era mais de 30 euros, então não precisava de pagar. Obrigada. Não precisava de pagar, então não se esqueçam de trazer o vosso ID. E, ok, agora estou a sair do Monte Carlos, acabamos de sair aqui do Monte Carlos. Como já vos disse, não tenho medo de ir para os lugares, não tenho medo de entrar, não tenho medo de perguntar, depressar e tudo mais, nunca vão saber se conseguem pagar, antes não entrarem. Mas também nunca tenho medo de entrar para o lado nenhum, não tenho medo de entrar em lado nenhum. Não importa quão chique é o lugar ou quão caro é o lugar, eu vou e quero sempre experimentar. Eu não me importo pagar por coisas caras se for para comer, se for para beber, se for para vestir e coisa, não me importa muito. Tchau. 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 Tchau.